O curso de pós-graduação em Gestão da Saúde e Administração Hospitalar da Universo tem como objetivo formar profissionais com conhecimento sobre políticas públicas de saúde e administração capazes de coordenar diversos setores de unidades hospitalares de forma ética e humanizada. O curso tem duração de apenas nove meses e é oferecido totalmente à distância, com diferentes ferramentas de interação e uma mensalidade que cabe no seu bolso. Além disso, o diploma entregue ao final do curso é o mesmo do ensino presencial. Venha para a Universo!